A Antártica, todo mundo sabe, é a terra dos pinguins. Olha só, ali atrás, um grupo de pinguins reunidos na beira do mar, aqui na ilha de Rei Jorge, que fica na península de Kerner, na Antártica, onde está a estação Comandante Ferraz. Os pinguins, eles são bastante dóceis, ficam ali calminhos, quietinhos, já estão até um pouco acostumados com a presença de pessoas aqui. Mas pelas regras de preservação ambiental, nós não podemos nos aproximar muito dos pinguins. Temos que manter uma certa distância, não só dos pinguins, como de qualquer animal que encontrarmos aqui na Antártica.